Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Roblox Uno Então já deixe o seu like fantástico aí no início do vídeo e bora lá para a primeira partida Vamos lá pessoal, vai começar aqui a partida e eu estou aqui com algumas inscritas que é a fofinha, a Marina e a G Então beijo para vocês e bora lá começar o Uno, ai já começou por mim Hum, tá, vamos mudar aqui já a mesa para ver no que vai dar Hum, tá, tá tudo tranquilo Gente, eu tenho uma carta muito boa e parece que o Uno aqui atualizou então, tá bem legal para a gente jogar Vai G, tá, botar um 2 aqui, será que a fofinha tem? Ih, ela jogou mais 4, coitada da Marina, gente Aí, ih, ela escolheu o vermelho, tá Vai, agora é a G Ah não, G, não, G, por que você fez isso? Mas tá bom, mas tá bom, vai ter volta, vai ter volta Ah, vou jogar um 3 aqui Vai fofinha A fofinha não tem, a fofinha não tem amarelo, gente, guardem isso na memória de vocês Vamos lá, ai meu Deus Será que eu vou ganhar? Eu estou com 6 cartas, quem está com menos cartas é a G Será que a G tem? Não, a G não tem Ah, tem sim Ah, eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar esse aqui Eu quero azul, o azul é minha cor favorita, então vamos jogar o azul Vai lá, Marina Marina, a Marina veio para a guerra, gente, Marina veio para a guerra, então Tá, 3, ó Gente, eu estou com 4 cartas, mas a fofinha e a G estão com 3 Ae, pulou, obrigada Ae, vamos jogar Se a fofinha começar a ganhar muito, gente, eu vou ter que mandar essa carta aqui Tô de olho Ih, a Marina está pulando ali Ai não, gente, não tenho Ai, eu vou ter que botar Desculpa, fofinha Vermelho, vai Agora a fofinha está com 8, coitada Mas ok, gente, aqui não tem amizade Aqui não tem amizade E Marina, por que você fez isso? Ah, eu estou de 1 Eu estou de 1, gente Ai meu Deus Será que eu vou ganhar? Eu não sei Eu não sei, eu não sei Vai, G Ah, azul não, azul não Por que azul? Ai, agora, gente Será que a gente vai conseguir? Manda 1, 1, 1, 1 Ah, é 1 Ah, é 7 Gente, eu jurei que era 1 Me iludi muito, gente Me iludi muito Eu sempre me iludo nesse jogo, não é mesmo? Vai, Marina Marina, Marina Não sei Gente, eu tô meio doida hoje Eu não sei Eu tô muito Eu tava animada pra gravar esse vídeo Então é por isso que eu tô muito doida Vai, fofinha Ai, eu não tenho Ah, gente Por que você só veio vermelho pra mim? Não sei Vai, fofinha Doce Valeu, fofinha Muito obrigada A G vai ganhar Eu tenho certeza que a G vai ganhar Ou não, né? Porque ela não tem azul Hum Hum Ai, gente Quem será que vai ganhar? Eu não sei Vai, fofinha 5, 5, 5 Ai, eu não tenho 5 também, gente Tá complicado o negócio Já voltei com 6 cartas Essa partida, ó Tá sendo bem difícil E a G pulou a Marina Fofinha Ai, que cor, que cor, que cor Vermelho, vermelho, vermelho Por favor, vermelho Verde Tá, beleza Eu tenho 1 aqui Volta pra ela 3 Tá, 3 Eu tenho 8 8 eu tenho G 8, beleza Ai, eu podia ter mandado mais 2 Se bem que eu quero mandar o mais 2 pra G Porque ela só tem 2 Vai, gente Vai, vai, vai Ah, ela tá de 1, gente Ela tá de 1 Socorro A G tá de 1 Tomara que ela não tenha vermelho Tomara que ela não tenha vermelho Tomara que ela não tenha vermelho Não, não Ai, ela não tem vermelho, gente Meu Deus Nossa, mas ela tá de 1 ainda Tá, ela não tem vermelho Tá, deixa eu continuar aqui Meu Deus G do céu Será que ela tem que cor Acho que ela tem verde Não sei Alguma Ah, perdemos Parabéns pra G Que ganhou essa partida Então, pessoal Bora lá pra mais uma partida Pessoal, começou aqui E se vocês estiverem ouvindo o meu cachorro polenta Latindo de fundo Então, ignorem Porque ele sempre quer aparecer nos vídeos, né Vamos lá começar E o fundo é rosa agora Vamos lá Tem inscritos aqui Peraí, só deixa eu jogar Tem a Isa Cherry Tem a Sophie E a Coisa Legada Melhor nome Um beijo pra vocês, meninas Que estão aqui comigo Então, bora lá, pessoal Ai, meu Deus Já começou a partida aqui Quem que é? Tá na vez da Sophie Será que ela tem a carta? Vai, Sophie Vai, Sophie Vai perder tempo Aê Ela jogou mais quatro Ixi A Isa já começou meio ruim Isa Vamos lá Azul Boa, boa, boa Desculpa Vou ter que jogar esse Coisada Coisada Coisa da Legada Ou Coisada Não sei Gostei do nome Coisada Vou te chamar de Coisada Porque achei interessante Ah, não, Isa Não A Isa tá se vingando Não era pra se vingar de mim Escolhe amarelo, então Ou verde Verde também Nossa, gente Tô com muita carta boa Nossa Eu só tô com verde e amarelo Tá, bora lá Sophie Tá, a Sophie é do meu time, né? Porque ela tá do outro lado Ou seja, ela não tem como me prejudicar Hum E agora Tá Jogar esse aqui Mais dois Desculpa, Coisada Que engraçado Fala, tipo, desculpa Meu Deus, gente A Sophie Ela tá muito Muito com raiva da Isa Hippie Isa Tá E agora Eu não tenho Eu não tenho Acabou Ah, não Vai, Coisa Coisada Ih, a Coisada Parou a Sophie Isa Izinha Do meu coração Vamos ver Que Isa Que a Isa Vai jogar Nossa Já ia chamar a carta de Isa Meu Deus Vamos lá Aí, eu posso bloquear A Coisada Vai, Sophie Ih Vai, Sophie Corta a Isa Sophie E o polenta Não para de ecoar Ih, aí A Sophie sumiu, gente A Sophie sumiu A Sophie Acabou a internet dela Então, talvez, né? Não sei Quer ver que vai aparecer Um noob ali, gente? Eu espero que não, né? Que número é aquele? Eu não consigo enxergar Eu só vou tacar a carta Porque, né? Ah, apareceu um noob Viu? Falei Agora é um noob Vai, Isa Ai Ela voltou para o noob Mas o noob já voltou para ela Legal que o noob Ele é rápido Ele não demora para pensar Mas eu acho meio injusto O noob jogar Porque, né? Porque ele é um bot Não pode Vai, Isa Nossa, a Isa tem tanta carta Tá Sério que eu não tenho? Aí, vai, vai, vai Vai, noob Eu estou jogando no time do noob Eu estou sentindo que o noob vai ganhar Eu estou sentindo que o noob vai ganhar ainda Não, 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 não Se o noob ganhar, gente Olha Vou me demitir Aí, eu não tenho a carta Beleza Vai, coisada Vamos ganhar do noob Aí, boa Mas eu não tenho a carta Que triste Nossa, gente Essa partida aqui vai ser complicada Olha o noob está de uno, gente Não vale Não vale Não vale Não vale Não vale Será que o noob vai ganhar? Não sei Sou eu Ah, tá Sou eu Gente, comenta aí Se vocês acham que o noob Que era a Sophie Vai ganhar Gente, isso não Isso não vale Isso não vale Ele era um bot do jogo Isso não vale Vamos lá pra mais uma partida Pessoal Já deixa o seu like Se você ainda não deixou E manda esse vídeo Pra todos os seus amigos Então, bora lá Vamos lá, pessoal Começou aqui E eu tô com a Má Com a Sophie E com a Mari A Sophie voltou, gente Sophie voltou Das Das escuridões É o que? Bora lá Ai, eu tô com cartas Não tão boas Mas, ok É sempre eu que começo Ah, tá É porque eu criei, né E um beijo pra Mari E pra Má Vamos lá Quem que é a Mari Ih, a Mari já começou Broqueando Vai, Má Aí Cinco Tá, tá tudo tranquilo Por enquanto O bom é que as minhas cartas Elas são quatro cores Ou seja Eu tenho carta pra tudo que é cor Mas isso por pouco tempo, né Porque daqui a pouco Tá, três Agora acabou minhas verdes E, gente Olha o fundo do jogo Tá colorido Volta pra você, Mari Tá mudando de cor Porque eu gosto de arco-íris Eu coloquei arco-íris Né, gente Vamos lá Vai, Má Má Não me prejudique Aê Gente, eu já tô com duas cartas Será que eu vou ganhar? Não sei Min não sabe Min não saber É o que? Vai, Má 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 Ono Ono Eu tô de Ono Gente Será que eu vou ganhar? Eu não sei Hashtag Vai, Nat Ai, meu Deus Má Amarelo Amarelo Por favor, Má Não Ela voltou A Mari também tá de Uno Meu Deus, perigo Mari 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 Ufa, gente Ufa Ela não ganhou Mas eu também não, né Gente, eu jurei que a Mari ia ganhar Nossa Mas vamos lá Quem que é? Ah, tá A Mari A Mari joga bem, gente Cuidado com ela Sou eu E eu não tenho a carta Ah, tô ficando triste Quer ver que a Má A Má tá de Uno A Má tá de Uno Má, Má, Má Só Má Má Parece que eu tô falando que quero Má, Má Tá, vai Quem é? Mari Eu não tenho Tô sentindo que ela vai ganhar Vai ganhar, vai ganhar Ganhou Parabéns, Má Gente, não conseguimos ganhar essa partida Mas um beijo pras meninas E... Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal É isso, um beijo a todos e fui Um beijo a todos que jogaram comigo E aqueles que também não conseguiram entrar junto comigo Porque só cabe quatro em cada partida Mas um beijo pra todos vocês É isso e fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau